Fala pessoal que tá falando aqui é o Gabrielzinho. Seja bem junto a mais um vídeo aqui no canal e vamos lá a gente vai jogar esse jogo aqui hoje e já vai deixando seu like, deixa o sininho, aperta o sininho de notificação e bora lá. E manda para os seus colegas da sua escola, do seu bairro e vamos lá, tem que jogar sério. Tchau, tchau. 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 Esse é o meu truque pessoal O que é o meu truque? Meu truque deu con acima do truque Vamos ver se eu vou conseguir, né? Tinha que ser um cara mais maior pra me pegar Coisa O que é? O que é? O que é? Aí, deu certo. Eu vou pegar dois só, ó, comi, comi, ó, 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 tudo, comi, sou brabo. Ah, sou brabo, rapá. Vamos tomar mais por deles. Que isso? Ok, coloca aqui, ó, esses. Eu não sei quantos são, é, três. Caralho, meu padre. Aqui. Caraca, mano, é, ó. Ah, eu não perdi, mano, eu não perdi. Ah, não perdi. Graças a Deus. Ah, eu perdi. Ah, eu vou esperar ele pra fazer um vídeo no canal. A, não perdi. E aí, não perdi. Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. Ah, eu? Vamos abusar. Não perdi. Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. Ou perdi. Eu perdi. de nenhum.